Fala meus amigos do youtube tudo bem com vocês de volta os vídeos aqui de Umarama Nós estamos aqui saindo de casa, olha o tempo, gelado gente, nós vamos gravar para você aqui de Umarama, cidade de Umarama Você pode ver, esse aqui é o meu bairro, aqui embaixo, e aqui é aquele bairro lá, Parque Riviera, que eu sempre mostro para vocês Olha como que está o tempo pessoal, olha aí, gelado, gelado, gelado Vídeo hoje aqui de Umarama, hein, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, deixar também um comentário Vamos para o vídeo Estamos aqui com o Divino, nosso amigo que veio de Mato Grosso E através do canal, fala aí para nós Divino, como você chegou até Umarama Através do seu canal, né, surto daqui para frente E a primeira vez que eu vi o seu vídeo, nós comecemos a se apaixonar neste lugar Nós estamos no próximo um ano, né, nós estamos se falando E agora eu quero que nós vim para cá, para a cidade que é linda e maravilhosa E eu quero dizer a todos que assistem esse canal, que quiser vim para cá, não vai se arrepender, porque a cidade é linda Tanto que você vê no vídeo, como pessoalmente Tanto que você quiser vim para cá, é uma cidade bom, surpresa É uma cidade maravilhosa É isso aí pessoal, palavras dele E a gente está aqui Recebemos ele aqui, o Marama Caminhamos um pouco E estamos aí É pessoal, o tempinho hoje, ó Está desse jeito Olha aí, ó Tempo de chuva Mas nós estamos aqui Gravando para você Aqui é uma das ciclovias Da Avenida Rio Grande do Norte Tem várias aqui na cidade E eu vou estar fazendo Um vídeo A pedido do Meu amigo lá de Curitiba Ele pediu para estar fazendo sobre ciclovia Ele é um ciclista Já mando um abraço aqui Para esse meu amigo Que estiver nos assistindo agora E Vou estar gravando aqui Das ciclovias aqui De De um Marama Eu vou estar mostrando Algumas ciclovias aqui Tem praticamente ciclovia Em todo o derredor da cidade Tem um vídeo que eu fiz Que Eu saio De casa Até o shopping Pela ciclovia Então Daqui até o shopping Tem ciclovia Só para você ter uma ideia A estrutura Que a cidade tem Para ciclista Muito bom Nós estamos aqui na Praça Tamoio Olha aí pessoal Aqui também Continua a ciclovia Está vendo A ciclovia vai por aqui Atravessa E vai reto por aqui A ciclovia E aqui Também tem A ciclovia aqui Pela volta Olha aí que legal Dá a volta na Praça inteira Aí ela continua Lá na frente Olha a Praça aí Para vocês Praça Tamoio Olha aí que beleza E aqui eu estou indo Em direção Ao centro O pessoal está Coletando o lixo ali Está cedo Bem cedo Eles estão fazendo A coleta agora E a gente está Mostrando aqui para vocês E aqui pessoal Só mostrando para vocês A estrutura Desse bairro aqui Essa empresa aí De frente SIC CIT Está vendo É um centro industrial Aqui tem Essa loja de celular Aqui na frente Seguindo aqui um pouquinho Tem várias clínicas Nós passamos agora Por uma ótica Está vendo ali Estética Fez Tem vários Tem vários ali Do outro lado Então esse bairro É um bairro Com uma estrutura Muito boa Esse aqui Fica próximo A região Entre Semil E Praça Tamoio Olha só Aqui na frente Já tem a clínica De olhos Passar aqui Por esse lado Pra você ver Melhor Olha lá Clínica de olhos Hospital Aliás Hospital de olhos Aqui de Umarama Olha aí E aqui Sempre com Ruas Amplas 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 Largas Está vendo Essa estrutura Que a gente tem Aqui da cidade E E Amplas Agora e muita estrutura aqui pessoal nós estamos próximo ao cem mil hospital aqui bem bem famoso aqui na cidade e a gente vai mostrando para você que esse esse bairro saindo da minha casa eu já tô chegando aqui no centro e hoje eu tô fazendo essa caminhada e tá frio tá gostoso para andar eu não tô fazendo essa caminhada e mostrando para você aqui ó ó aqui na frente já começa um pouco da cidade e a gente vai gostar um pouco eu falo do centro né a região central e esse prédio que você tá vendo aí a frente é o se mede de frente a praça da bíblia eu vou tá mostrando um pouquinho mais de aqui lá para você e o clima como que tá pessoal gelado gelado e nós estamos aqui em frente ao prédio da semelho e esse é o prédio da semelho que eu tava falando para vocês como você pode ver por ser uma região e muitas clínicas e hospitais tem ali vários ônibus ó de outra cidade e vem para cá para fazer a consulta e a gente vai mostrando para você aqui e olha como que tá o tempo aí ó ó é bem escuro não dá nem para levantar ela para filmar e senão fica muito escuro e aqui a praça da bíblia embaixo ó graça da bíblia ó e aqui o ônibus que vem de outra cidade a gente vai chegar aqui próximo ao terminal de ônibus da cidade e já é o terminal terminal de ônibus que faz linha aqui dentro da cidade para praticamente todos os lugares todos os bairros e aqui vai para bairros distante né e também o shopping e vai também para levo que é uma empresa que tem aqui e não tem vários vários ônibus aqui você pode ver e é 9 horas da manhã alguns estão aí aguardando para sair olha aí e aqui de frente é o camelódromo não dá dá para ver muito por causa do na disciplina e olha aí pessoal e a gente vai mostrando para vocês aqui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri